1, 2, 3 e já! Oi galera, estou aqui na loja de moda E finalmente, graças a Deus, eu achei o sofá perfeito Eu e o Leon já viemos aqui uns 3 dias atrás e a gente já decidiu que ia ser esse sofá Só que ele falou, vai em mais algumas lojas hoje Se você achar um melhor, eu vou lá com você pra decidir Mas se você não achar um melhor por você, a gente vai ficar com esse aqui mesmo Então a gente decidiu que ia ficar com esse sofá, mostra ele de partida Está decidido, gente, ó Esse sofá, ele não é aquele outro tecido que eu queria mais Ele é um tecido mais grossinho, mas ele é tipo um linho, eu acho, não sei E ele, por ser um tecido mais grosso, ele não fica tão desorganizado igual o outro Olha só, como ele fica mais lindo Levanta pra eles verem, ó Ele se arruma, ó Que a Poli estava achando, gente, que esse sofá fica com cara de bagunçado, né? Sim, mas ele já arrumou, tá vendo? Já arrumou E as almofadas abrem pra lavar? Vê Isso, e a outra de baixo também? Ah não, então é perfeito mesmo Olha o valor aqui, ó, gente Hum, ótimo E finge que você vai dormir um sono aí, como que faz? Transforma ele numa caminha Dá pra tirar aquela parte dali, né? Essa aqui Essa aí tira Ah Olha aí, gente Que maravilha Aí aqui tem os valores A Poli disse que vai montar ele assim, né, Poli? Vem aqui explicar pra eles Porque ela não tem espaço pra tudo isso, gente, ó Então ela, qual desses vai ser o seu? O de seis Esse? Aqui tá esquerdo três peças, aqui tá esquerdo seis peças É porque a de seis tem três na frente, ó, tá vendo? Entendeu? Não Esse aqui tem três Esse aqui tem três atrás e três na frente Tipo, três aqui na frente Ah, entendi Ele é tipo gigante Aí esse aqui é só três Entendeu? Mais ou menos, ó Tem duas almofadas aqui, tá vendo? Aham Ele é seis Tipo, uma caixa de ovo E você vai comprar Só três E olha quanto que tá custando de três Muito barato, mãe Olha aqui Mil e quinhentos dólares Mil e quinhentos dólares Muito bom o preço Aí eu vou ver com a arquiteta Se ela acha que é caro Um puff desse do lado Ah E depois num cantinho da sala Na hora de deitar A gente põe na frente e deito Isso E outra coisa Mostra pra eles outras opções de sofá Que tem na loja Sim, eu vou mostrar agora Todos os sofás que tem nessa loja Parece ser muito confortável Estão falando A Marcela falou Que bom que você conseguiu achar Todo mundo falou que é lindo Ai, que delícia Amei Parece um sofá de sala de estera de hospital Sim, ele é mais Ele é mais formal, né? Nossa, senta aqui nesse Parece ser muito macio Senta nesse aqui pra gente ver De qual? Nesse aí Ai, com licença Nossa Parece ser muito macio Ele parece o seu Sofá, assim Um pouquinho O tecido Eu fui na academia, gente Estou toda dolorida Eu estou vendo Estão dando no meio assim Graças a Deus Conseguiu Parabéns Obrigada, Ana Ó, vou mostrar pra vocês Todos os outros sofás Que tem por aqui, ó Esse aqui é igual Da minha mãe Olha aqui, gente O sofá é igual Da minha mãe Mãe, achei seu sofá Olha isso, gente É igualzinho E tem outras cores, ó Marrom Couro Esse é o meu Esse é o seu É igualzinho Até as almofadas Olha esse aqui Será que é um Nossa, é uma delícia É muito macio A Silvia amou Gente, como é que vocês gostaram Do meu sofá Eu amei Vou mostrar mais sofás Pra vocês, ó Vamos lá Tá Vou mostrar mais, ó Tem esses aqui Que é mais De escritório Assim, ó Verde Olha que bonito Só que não é muito Pra sala de estar, né Da casa Olha esses aqui, gente Cor tipo Pastel Rosa Azul Beige Lindo o sofá Ótima escolha Obrigada, Luzia Nunes Gente, olha que diferente Essa luminária Olha isso Ela é Dura de acrílico, ó Parece que ela é Um tecido mole Não parece? A Aurelene falou Perfeito seu sofá Obrigada, Aurelene Obrigada mesmo Olha esse sofá Que diferente, gente Eu já vi Isso aqui Tá super em alta, ó Perfeito Todo mundo falando Obrigada, Zefinha Mara Vanessa Todo mundo que tá falando Que o sofá é bonito Eu também tô apaixonada Esse aqui tá bem diferente, ó Olha isso aqui Que delícia Eu tô aqui, ó Olha que lindo Esse cinza Essa é a loja mesma De ontem Eu acho que eu não vim aqui ontem, não Eu acho que eu nem vim em loja ontem Será que eu vim em loja ontem? Não sei Olha só que bonita Essa mesinha Nossa, esse sofá Parece ser muito bom Nossa, que delícia Nossa, que delícia, gente Gente, que sofá gostoso Olha, tem até lugar pra guardar coisa Olha Olha pra colocar Colocar refrigerante Que delícia Ó Vamos ver se tem mais Poli, você tem um bom gosto Obrigada Obrigada, Silvana O preto? O dia veludo Só que ele é um veludo que dá agonia, né? Uhum Vamos ver Nu É meio estranho mesmo Ele é meio esquisito, né? A poli tem bom gosto Gente, a casa dela vai ficar linda Ela vai fazer tudo que a arquitetura mandou É, mas eu que A gente conversou Aí eu dei algumas ideias E ela deu algumas ideias E a gente fez juntos Tipo Ela fez o projeto com as nossas ideias juntas Entendeu? É, acima do que você falou Ela vai ficar linda Beijo, Zé Finha Santos Deza Alves Ela falou que não conseguiu ver o sofá Deza Quando acabar a live Você volta e vê de novo Mas eu vou mostrar mais uma vez O sofá que a gente não escolheu Eu e Leandro Vamos ver Tira a foto dele Tira a foto dele E do nome Que eu vou pesquisar na internet Aí, essa plaquinha Isso, fideira de longe Boa tarde, Eunice Não, aqui, mãe Aqui, ó Essa aqui, ó É mesmo Então é daquela ali mesmo Nossa, 350? Meu Deus Não, aqui tá escrito sofá Table É, que é a mesa que fica atrás do sofá Depois eu vou perguntar Deixa eu ver se tem nome Eu achei muito barato Tira aqui, ó Tira desse aqui também Gente, talvez eu vou comprar esse Tira de longe Pra gente ver Lembrar dele Olha lá, gente A gente tira a foto de tudo Pra não esquecer Agora eu vou mostrar pra vocês O sofá que eu e o Leandro Não escolhemos Quase escolhemos Mas não escolhemos Olha quanto sofá bonito, gente Minha mãe achou esse aqui feio Eu achei meio estranho também Lembrando que eu não opinei nada, tá? Eles que escolheram É, a gente já tinha até escolhido Eu só vim fazer companhia hoje Pra fora que ela já tinha decidido mesmo Olha Olha, que bonito De javô De javão Nossa, ia ficar chique Nossa Deixa eu ver Mostrar pra eles aqui o sofá Mãe, vem mostrar comigo Por favor Olha, gente Esse sofá aqui, ó Foi o meu favorito Inclusive é o meu favorito até agora Só que ele é muito amassado Olha isso aqui, gente Ele amassa muito Tá vendo? Mas ele é o meu favorito Olha isso Segura aqui pra eles verem Como é muito, muito bacia Tinha que mostrar esse e o outro Pra ver as votações deles O que o Leandro não gostou desse? Na hora que você senta Isso aqui sobe Ah O outro não sobe tanto Sobe só um pouco Mas ele é muito macio, né, mãe? Muito Ele é lindo demais O tecido dele é mais gostoso Porque ele é mais fresco É, o tecido dele é tipo uma lona Vocês conseguem ver, ó Tá vendo? Não é um pano É um pano Mas é tipo um jeans A textura de um jeans, ó Mas ele é mais macio E o outro Qual ele é? O outro É outro tecido Ele é um pouco mais grosso Por isso que não ficava tão amassado Ó, por exemplo Quando eu levanto desse Olha isso Olha aqui Ai Mil e cem pessoas na tua live, Polly Ó, gente Esse Você vai lá no outro? Ela vai mostrar os dois Ó, essa era a opção Que ela e o Leandro mais gostaram Mas eles gostaram de dois Desse aqui Presta atenção Este agora Não é esse que eles decidiram, tá, gente? Esse aqui ela só tá mostrando mesmo Esse é É, eles ficaram em dúvida Entre esse aqui E o outro que ela vai mostrar agora Vamos lá Ué, essa mesinha não é igual a que eu tava olhando ali? Não É um pouco mais cara também A polê é daquela que ela vai sentando em tudo quanto é sofá Olha lá, gente Olha lá É aquele branquinho ali Galera, tá decidido Baratão, gente Teve um que a polê olhou Que custava 8 mil dólares É esse, gente Aqui, no caso Essa almofadinha tá tudo torta Mas na casa da polê não vai ficar E sabe qual que é a diferença? Esse aí quando levanta as pontas Levanta as pontas Não aparece o couro embaixo E aquele lá aparece Aparece Esse aí não aparece Só se você levantar muito Mas assim Ó Esse sofá Ó, aqui O que que ela falou? Que sofá que tem textura de Linho, gente Suja demais, linho Aquele outro de lá Eles tão falando que suja demais Esse aqui o tecido é diferente Tenta mostrar de pertinho pra eles É um tecido diferente Mas é lavável As almofadas todas, né, Poli? Vai passar em per... Poli, vê se tem zíper Esse aqui atrás Das almofadas Tem, gente, ó Por exemplo, aqui, ó A almofadinha tem zíper E a almofadona também, ó Então a Poli pode pôr na máquina de lavar Poli, de boa Você pode pôr na máquina de lavar Ai, gente, tá lindo, né? Três peças só, tá, gente? Mostra aqui o desenho pra eles verem Aqui Aqui, gente, ó Você pode fazer o sofá do jeito que você quiser Isso Quanto mais peças, mais caro Esse daqui é o de quatro peças Com o... Aquele ali é um puff, ó Um puff, aham Então ele tem, ó Deixa eles entenderem Vai mais de longe Só um pouquinho, por favor Tá bom Tem uma peça Que tem uma Aham Um, dois, três, quatro E aí o puff O meu vai ser Uma, duas, três E o puff E o puff também Eu vou comprar esse colher Mas no... No projeto ela pôs como? Ela pôs três Tá Ela pôs do lado uma poltrona Ah Eu vou comprar esse colher Do tal puff Ótimo Que daí vai ficar puxadinho Não, eu não vou comprar Deixar dinheiro Deixar de dinheiro Aham Que perfeito Qual que é o seu aí? Esse Ó, gente De três peças E aí, ó Vamos ver o preço do mais caro Seis peças Por que você tá falando Que nas seis peças Eles são iguais? Mãe, eu vou te mostrar Eu não entendi ainda Gente, não Olha, presta atenção Gente, presta atenção Esse sofá não é igual esse? Pra mim, esse tá igual esse? Se você reparar bem Repara bem Aqui tem só uma almofada Nessa beirada, né? Aham Aqui tem duas, ó Tá vendo? Aham Ele é três na frente E três atrás Aham Agora que eu entendi Não entendeu não Não, eu entendi Aqui não parece Mas aqui Tá puxando mais um Mais um E esse Mas se você olhar Esse banquinho aqui É fininho Esse aqui já tá mais comprido Porque ele é dois pra frente Entendi É tipo aquela camão Não vai ser cinema Não vai ser assim, ó Que eu vou mostrar aqui Que vai ter mais um desse aqui Mais um desse aqui Aham Nossa, vai ser uma delícia Mas o nosso vai ser de três Entendeu? Entendi Porque a vida é feita assim, gente Tem que fazer as coisas do gosto Ela que é branco E que é macio assim Muita gente Muita gente vai Não vai gostar Mas não importa É o teu gosto que importa Entendeu? Não, e outra coisa Você que vai ficar dormir Deitando assistir TV Eu acho que tem que ser do seu gosto Eu compraria fácil isso aqui Eu não compro Porque eu já tenho o meu E também porque eu tenho Criança e cachorro Aí às vezes as pessoas falam Mas Ana, a Fábio não é criança Gente, mas ela ainda é A Dona Cedinha ainda gosta De comer no sofá Essas coisas assim É diferente de adulto Eu também gosto de comer no sofá Eu vou ter que parar De comer no sofá A Sônia falou Que é lindo o sofá, Poli Obrigada Sônia Vieira A Fátima Moreira Também falou que é lindo Eu acho que eu vou até parar De olhar nas lojas Porque esse aqui também É perfeito Escolhe o de três lugares Estão falando Lindo A Aline falou lindo Deixa eu mostrar de longe Então Poli, arruma ele Vamos mostrar ele decente Que ele está todo torto Gente, a Poli vai arrumar Arrumar ele Tá? Fiquem olhando Organizar Esses três vai ser o dela Esses três Deixa eu pegar daqui Isso Deixa eu pegar daqui Puxa mais para trás Essa aí está meio caindo É Isso Isso Olha lá, gente Agora ela vai arrumar certinho Isso Perfeito Aí um dia vira a almofada De um lado Outro dia do outro Aí Aí, gente Olha como ficou lindo Ficou lindo Parabéns Olha lá, que lindo Tá lindo Tá lindo mesmo Gente O Jorge falou O sofá é top Escolhe ele Porque você está sentindo bem nele É o que importa Isso aí, Jorge Eu amei Você e seu marido São muito caprichosos A Valéria falou Obrigada A Vanessa falou O importante é ser fofinho E aconchegante Isso aí, Vanessa Gente Eu e o Leandro Eu acho que nós vamos visitar ela Eu e a Fábio O Paulo A Cinta que mais vai na casa dela é nós A mamãe vai adorar Vai estar aí também Sim, a gente vai assistir muito Vamos lá no fundo ver mais A gente vai assistir muitos filmes Deitados nesse sofazinho Eu vou, mas eles entregam em dois dias Então se eu comprar agora Eu vou ter que mandar entregar Eu nem tenho a casa ainda Olha a minha que levanta Olha, essa mesinha é top, gente Ela levanta a parte de cima Tá vendo? Ali é assim Ai, tô cansada É porque a gente almoçou Duas horas Aqui 50 minutos Eu tenho que pegar a faca Vamos embora já Ah, eu vou ter que ir lá Pra pegar a faca Tá bonita Minhas rugas Sim Gente, o que importa é isso Porque o Leandro amou Aquele sofá Ele só falou assim Que amor, cansei Ai ele falou assim Cansei Vai olhar Se você achar outro melhor Que você achar melhor Eu venho E a gente decide Se você não achar nenhum Que você não gostar A gente vai ficar com aquele Leandro O nome dele é Lola Tá vendo? Por isso que eu tô aqui Porque o Leandro não quis mais Tem aí Ele já viu tanto o sofá Ele não aguenta mais sentar E levantar esse sofá Coitado Aí agora o próximo É A cama E o pai Desculpa Amar em casa Todo mundo ama Todo mundo que passa lá ama Todas as visitas que vai na minha casa Amam meu sofá Todo mundo O Paulo ama Deitar lá com as pernas pra cima E ficar assistindo filme Amar mesmo Ele ama E é isso gente Agora a gente vai dar mais uma volta aqui Olha essa cama Que estranha É dois colchões separados Mas é legal isso Não é ruim Mas aí fica um buraco no meio Aqui fica um buraco Será que não fica? Aqui é feriado Verdade gente No Brasil é feriado É Sim eu já dei parabéns Parabéns O Jorge falou Lola é o nome da minha mãe Por isso que eu gostei também Que legal Manda um beijo pra ela Gente Hoje é aniversário do meu irmão Moisés Moisés Te amo Lindo Ele é 3 anos mais velho que eu Então ele tá fazendo 52 52 Você ainda tem 49 Você é muito jovem Moisés Lindo Tchau Feliz aniversário Beijo tio Feliz Niver Ai esse é muito bom Senta 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 Esse é muito maravilhoso Olha Olha como ele é fundo Esse eu tinha que ter na sala lá de cima Né Só que esse é pra ter em sala Que não é a sala que recebe Visita Tem que ser assim Não é você no dia a dia Esse sofá é estranho de você usar no dia a dia Baseado em você Que você gosta Porque as vezes você vai comprar pela visita A visita nem vai reparar Sabia A visita tá lá por você Não tá pela tua sala Nossa esse tá bonito Esse tá bonito Nossa parece ser muito macio Mãe é muito grande esse negócio Você tá pequenininha Você sumiu aí no sofá Tá faltando Eu também Acho que exagerou Ele não tá muito bonito também Né Esse tecido Tem uns desenhos Tira dentes hoje Verdade Agora eu vou desligar a live Porque a gente vai embora Já que eu já decidi Assim que a gente comprar a casa E terminar as reformas Eu venho aqui e bato o martelo E compro o sofá Né mãe Beijos Dá um tchau aí É verdade que tem psicóloga Que tem gente deitada aqui Não Acho que é da hipnose Né Dá um tchau aí De van Tchau galera Um beijo Até a próxima Tchau Obrigada a todo mundo que assistiu E ficou feliz com a minha escolha do sofá Beijos Tchau